Teu no peito Brrrra E DJ Kip Guzina do game Coco Coco Pelotão Essas minhudas não a simular Simulam que são afiliadas Quando assustas Essas minhudas não a simular Simulam que são afiliadas Quando assustas Quando assustas Vamos, vamos, vamos Jedeste Você já não tamo a fazer por nós legends Experimente Todas as empresas Já não tamo a fazer por nós Tamo a tanto Alemão! Padre 1 quero os kiri, quero os gores Quero os gores, quero os kiri, quero os gores Essas miúdas estão sempre a simular Simulam que são afilhadas Cuzilando o game Estas miúdas estão a simular Simulam que são afilhadas Quando assustas Quando assustas Essas miúdas estão a simular Simulam que são afilhadas Quando assustas Estas miúdas estão a simular Estas miúdas 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 We did it, man.